Essa menina é safada, essa menina é louca, ela quer dar pro DJ e pros amigos da boca Essa menina é safada, essa menina é louca, ela quer dar pro DJ e pros amigos da boca Vem na pistola, vem no fuzil, vem na pistola, vem no fuzil, vem na pistola, vem na pistola Eita caralho, puta que faria Vem na pistola, vem no fuzil, vem na pistola, vem na pistola, vem na pistola, eita caralho, puta que faria Vem na pistola, vem no fuzil, vem na pistola, vem na pistola, vem na pistola, eita caralho, puta que faria Essa menina é safada, essa menina é louca, ela quer dar pro DJ e pros amigos da boca Essa menina é safada, essa menina é louca, ela quer dar pro DJ e pros amigos da boca Vem na pistola, vem na pistola, vem na pistola, vem na pistola, vem na fuzil Eita caralho, puta que varia Vem na pistola, vem na fuzil, vem na pistola, vem na fuzil Eita caralho, puta que varia Caralho, hein, DJ Jailto? Desse jeito ela vai ter um bebê, hein? Essa mina é safada, essa mina é louca Ela quer dar pro DJ e pros amigos da boca Essa mina é safada, essa mina é louca Ela quer dar pro DJ e pros amigos da boca Vem na pistola, vem na fuzil Eita caralho, puta que varia Vem na pistola, vem na fuzil Essa mina é safada, essa mina é louca Ela quer dar pro DJ e pros amigos da boca Vem na pistola, vem na fuzil 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 Eita caralho, puta que varia Vem na pistola, vem na fuzil 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 Eita caralho, puta que varia Vem na pistola, vem na pistola Caralho, hein DJ Jailto Desse jeito ela vai ter um bebê A CIDADE NO BRASIL